Oi, pessoal! A gente tá aqui hoje pra falar de uma obra bem importante da literatura brasileira. A gente vai falar de Graciliano Ramos, um dos principais autores, um dos autores que mais se destaca aí na geração de 30. Então, Graciliano Ramos vai escrever Vidas Secas em um momento em que a literatura brasileira tá buscando construir aí a sua identidade, né? Tá buscando trazer por meio da literatura uma representação do que é o brasileiro, né? Na verdade, a gente poderia dizer, talvez, que essa literatura, ela tá buscando compreender, ela tá buscando olhar para o brasileiro. Então, eu penso que antes da gente falar do enredo, antes da gente conhecer essas personagens, é muito importante que a gente consiga entender o momento histórico. Então, por isso que eu tô falando desses dados pra vocês, né? Então, dizer que Graciliano Ramos está dentro de um projeto estético do modernismo brasileiro, faz parte dessa geração de 30, junto com outros grandes autores aí, né? Que vão escrever também sobre essa situação que a gente tem aqui, né? Sobre esse brasileiro que está aqui. Mas, principalmente, porque essa geração, ela vai buscar essa identidade nacional, ela vai buscar construir, né? Esse brasileiro que não estava sendo mais olhado, que não era visto. E eu não sei, mas eu acho que talvez até hoje ele não seja ainda muito visto, né? Aquelas pessoas que, infelizmente, são invisíveis na nossa sociedade. E é por isso, então, que essa obra se torna tão importante. É por isso, então, que na escola, né? A gente é obrigado a fazer a leitura desse texto. Porque a gente vai ter aqui uma narrativa muito concisa, certo? Uma narrativa que vai nos contar a história do Fabiano e da Cinha Vitória, junto com a sua família. Que são aí os meninos, o mais novo, o menino maior e o menino menor. O menino mais novo e o menino mais velho. Não tem nome, essas crianças. E a famosíssima cachorra-baleia, que apareceu aí em produções da televisão, né? E ela é uma personagem aqui, talvez até a principal, pra gente pensar essa narrativa. Então, a gente vai estar falando aqui da seca do Nordeste. Por isso, o nome Vidas Secas é uma referência a um momento de bastante sofrimento, né? Em que o Nordeste é... A gente sabe aí o sertão nordestino é castigado por períodos de seca. Mas a gente, muitas vezes, não tem a dimensão do que é isso. E aqui nessa história, então, a gente consegue saber o que as pessoas sentiam, né? E o que, de repente, essas pessoas viveram aí nesse processo de muito sofrimento, né? De uma vida muito seca. Então, o que eu entendo que é o papel da literatura? É humanizar a história. Porque quando a gente sabe dos fatos, friamente, né? Quando a gente estuda história, ou quando a gente vê o noticiário, quando a gente fica sabendo das coisas que acontecem, principalmente das que aconteceram, muitas vezes, a gente não consegue sentir o que as pessoas sentiram, né? A gente sabe o que é seca. Ah, beleza, seca. Mas qual é a dimensão? Qual foi a dimensão da seca de 1915? É só não ter chuva? Eu tô falando de uma região do Brasil, né? Do Centro-Oeste, no Mato Grosso. A gente tem um período de seca, né? Mas a gente tem um período de seca que não chega nem perto dessa seca, desse Nordeste. Então, ler uma narrativa dessa é um processo de empatia, é estar no lugar do outro, é conseguir ver além dos fatos históricos, né? E quando a gente começa a conhecer o Fabiano, a gente vai estar em contato com uma pessoa muito rude, né? Um homem quase animal. Ele emite sons guturais. É uma palavra que a gente tem aqui em alguns momentos. Porque ele tá num processo de tanta exclusão, né? Tá num processo de tanto sofrimento ali, de não ter educação, de não ter acesso às coisas básicas, né? De não ter água pra beber. Em muitos momentos, quando eles estão indo nesse processo migratório pra fugir da seca, a gente vai ver que eles encontram água salobra, um barreiro. Então, a gente fica imaginando, de repente, uma poça, né? De lama depois de uma chuva, mas aqui depois de muita seca. Não é humano isso, né? A gente pode pensar da falta de dignidade que transformou o Fabiano e a sua família em animais, né? A gente vai ter, então, assim, ele fala... Muitas vezes a gente, lendo a narrativa, né? E em contato com o que eles pensam, com alguns sonhos que eles têm, a gente consegue perceber, né? O desejo do Fabiano de conseguir falar. E isso vai estar muito também aqui representado quando o menino maior quer saber o que significa inferno. Porque ele ouviu, assim, a Terta falando lá de inferno e ele fala, nossa, que palavra bonita. E aí, ele quer saber o que é, ele quer entender e ele vai perguntar pra mãe, pra, assim, a Vitória. Mas, gente, coitada. Ela não tem essa habilidade de fala, apesar de ser muito inteligente, né? A partir do ponto de vista do Fabiano, que também é muito interessante, a gente já fala sobre isso. Ela não tem habilidades. Ela não teve estudo. Como é que ela vai ensinar? E aí, a gente consegue, então, entender o sofrimento do menino, sabe? Então, a linguagem aqui, ela vai se construir de uma forma bem interessante. A gente vai ter acesso a esses pensamentos, a esses sentimentos, mas eles não conseguem verbalizar, né? A dificuldade dessas crianças de se comunicar. O Fabiano fala assim, olha, pensa, né? Os meninos estão crescendo, eu preciso ensinar alguma coisa. E aí, a gente vê que ele não consegue dar lição, né? Não consegue expressar muito bem aquilo que ele gostaria. As crianças são sempre recebendo um cocorote, né? Um cascudo, eu acho, pra gente falar assim. Um cocorote é uma palavra diferente. Achei bastante interessante o sentido que dá aqui no texto também, né? E a gente, então, vai tendo isso. Essa linguagem sempre muito presente. Essa linguagem que não é... Vamos lá, vou explicar isso com calma, com mais clareza. Não é a linguagem presente, mas é a falta da linguagem, o desejo de ter essa linguagem. A gente entende que as personagens querem isso, né? O Fabiano vai pra cidade pra comprar algumas coisas, aí um soldado vai chamá-lo pra um jogo e ele vai perder, mas ele não sabe se expressar. Ele fala uma coisa que não é legal, xinga a mãe do soldado. O que que acontece? Vai preso, né? Vai passar uma noite na cadeia. Então, a gente tem aí o abuso da autoridade, do poder, a dificuldade de se expressar e a confusão que isso vai gerar. Então, ele vai passar uma noite na cadeia, vai apanhar e ele vai ficar com esse sentimento, né? Com essa coisa assim de me passaram a perna, eu fui enganado, não era isso que eu quis dizer, mas eu não sei dizer, mas quando as pessoas falam, elas só falam pra enganar. Então, é muito interessante a linguagem nesse sentido. A percepção da linguagem também. E aí, a gente tem nesse contraponto dessa secura, que não é uma secura apenas do tempo, do clima, do lugar, é uma secura das pessoas. As pessoas são secas e principalmente essa família que é o foco. E a gente tem a baleia. A começar pelo nome, né? A gente tá no sertão nordestino, seca, e a cachorra se chama baleia. Prestem atenção que baleia é um ser do mar, da água, né? É completamente contrário da magreza, de repente, dessas pessoas em decorrência do sofrimento, não tinha muito alimento, a gente vê tudo isso e ela se chama baleia. Bom, a baleia é muito enigmática já por essa construção, já por esse contraponto, esse contraste, mas também porque a baleia, ela é humana, sabe? Ela tem muitos pensamentos, ela julga, né? As pessoas, ela fala assim, nossa, que idiota, nossa, que estúpido. E você vai construindo uma visão das personagens por meio dos pensamentos e dos sentimentos da baleia. Isso é muito legal, é muito genial. Assim, você percebe, então, a habilidade de um escritor de construir esse narrador, essas leituras e esse cachorrinho, esse animalzinho que é muito mais humano, muito mais inteligente, né? Consegue refletir mais profundamente sobre as situações, sobre os acontecimentos. E a gente, então, vai conhecendo essa história que é super curta nessa minha edição, que já é bem antiguinha aqui. Esse livro é bem significativo para a minha família, as minhas irmãs leram, né? Então, a gente está aí três gerações usando esse livro. É uma edição que não tem um novo acordo ortográfico, bem velhinho, ó. Vocês podem ver que está todo amarelinho. Mas ele ajudou a nos formar e isso é muito legal. Então, a gente leu na escola, né? Eu lia depois, novamente, no mestrado. Tem algumas anotações, assim, que eu vou fazendo. Já quase apagadas de lápis. E agora, uma leitura para trabalhar isso com os meus alunos, né? E para compartilhar com vocês a importância e a grandeza desse texto. Então, como eu dizia, é uma edição bem curtinha, né? Essa aqui tem 128 páginas. Os capítulos que a gente tem aqui são bem curtos, 11, 12 páginas aí. E eles são independentes, né? Então, você vai conhecendo cada capítulo. Você vai conhecendo, entendendo aquele momento, aquela situação, pelo olhar de uma personagem. Então, a gente vai ter o olhar dos meninos, né? Dos dois meninos. Depois, a gente vai ter o olhar, assim, a vitória. A gente vai ter uma nova situação com o soldado amarelo, que é muito interessante. O soldado aqui, a gente tem que lembrar que representa o Estado, representa as autoridades, representa aqueles que deveriam ser responsáveis por garantir a dignidade humana, garantir a igualdade de direitos, né? Não é muito bem isso que vai acontecer. E a gente, então, começa essa narrativa com essa família fugindo da seca e a gente termina essa narrativa com a família novamente indo embora, fugindo de mais uma seca, né? Então, a gente pode entender a narrativa como um ciclo dos problemas sociais que não se resolvem, dos problemas sociais que não têm fim, mas que eles se amenizam e começam novamente, se amenizam e começam novamente. E aí, a família do Fabiano representa todas as famílias brasileiras. O povo brasileiro que, de 1930 para 2021, vive ainda aí cercado por uma série de mazelas, né? Por uma série de esquecimentos, de apagamentos e de sofrimentos. Certo? Então, gente, olha, essa é a minha dica de leitura da semana. Espero que vocês gostem. Espero que isso aqui esteja na lista de livros de vocês, porque é um pouco de cada um de nós. É um pouquinho do Brasil, certo? Então, a gente consegue pensar um pouquinho no lugar do outro. E faz muito bem. Então, nos vemos no próximo vídeo. Uma ótima semana para vocês. Boa leitura. E até mais, galera! Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL